Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo da Jota Online no PS4, eu tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Com excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E com o Nicolas. Fala. Beleza galera, vamos lá fazer mais uma missão aqui das Heists, Fuga da Prisão, Delegacia e bora lá. Bora. E é isso aí então, Garela. Galera, já fizemos as duas partes primeiras aqui antes dessa e agora é a terceira e bora lá, mano. Vamos lá então, preparando um colete super pesado, mano. Os caras já entram reclamando, né? Ai meu Deus. Bom, como ficou dividido, eu vou com o Nicolas roubar o navio cargueiro lá, né? Cargueiro? Sim, roubar o carro do Hachukloshka. Do Hachukloshka. Tá, olha eu de polito, né? Eu e o... Entrar na equipe. Olha eu que bonito. Troca aí, Alan. Eu sou da equipe navio cargueiro, boa. Troca aí, velho. Nossa, minha cara, velho. Que isso. É interessante a gente pegar um carro bom ou qual é que é? Sim. Ó, então, vamos com o meu veículo que é o novo do DLC, que é o Guardian, ele é blindado e tal. Tudo bem que nós vamos ter que pegar um carro da polícia, mas... Vamos com o meu, de boa. Então bora. Mano, eu curti o... Curti o... O meu bigode tá feio, mas o teu, mano... Olha os cão... Olha a sobrancelha do Mike, velho. Oh, boy. E aí, olha os caras saindo. E aí, olha os caras... Olha o Nicolas, tudo com mais vontade, velho. Tudo arcado. É, mano. Mas aqui tudo é polícia, mano. Polícia, mano. Vamos. Nicolas, vamos no meu carro aqui, ó. Meu carro é de patrão. Esse aqui é o teu carro? Esse aqui? Vai, Mike, esse aqui é o meu carro, vai. Vamos, Alan. Corre, vai. Olha só. Fora, gente. O que que é o mais vermelho? Robin Cruiser policial. Qualquer carro, pode ser de polícia. Sabe onde que você vai, Mike? Sim. Vai naquela delegacia lá perto da ponte da... de uma Los Santos lá, sabe? Ah, sim. Da Los Santos lá de baixo, né? Isso. Fui ouvindo ele que era. Que lado daí, tipo... Era por aqui, São Los Santos. Fui aqui. Isso aí é reto. Não tem segredo. Isso aí é reto. Boa, bora. Bora. O que é que vocês têm que fazer, ô, Nicolas e Alan? Vá até o navio de carga. A gente vai ter que roubar um carro lá, se eu não me engano. Minas. Roubar um navio? Tipo, é bem difícil. O carro tá no navio, eu acho. Ah, o carro não é o navio. Que isso aí? Olha. Chico, o cara ia sair navegando. Então, galera. Se vocês quiserem ver o que o Alan e o Nicolas estão fazendo, tá no canal deles, beleza? Eu e o Mike temos que roubar um carro de polícia e ir na delegacia, beleza? Tamo indo pra lá já, vamos ver. Vamos ver se a gente acha, né, velho? Deixa eu ver aqui, por aqui. Ah, se não achar, a gente mata uns transeuntes na rua e pronto. Sim. Nossa, cara, mano. É, mano, aqui é bandidagem, rapaz. Você não tá ligado. Ei. Ih, eu não, eu perdi o controle. Foi mal, o Nicolas. Não, nada, eu botei a cabeça. Ah, tem aqui, ó, peraí, a ponte. Esse carro em primeira pessoa é muito louco, né? Nem dá pra enxergar, não vê, né? Chora? É, chora. Olha, olha o Mike de policial, que bonito. Ô, Nicolas, tá dizendo muito mal. Só é, mano. É um homem da lei agora, mano. Imagina se ela fosse de fuga, né? Não, não dá contra. É que esse carro aqui não é de fuga, velho. Não, não dá contra. Não dá contra. Ih, esse carro não é pra cá não, hein? Acho que não é pra cá não, rapaz. Deixa eu ver. Ô, Mike, você tá me atrapalhando, né? Desculpa, mano. Eu não lembro daquela Los Santos Customs. Ah. É por baixo? Ah, dá pra ir por cima. Ah. Vai pra onde quiser. Complicadinho, né, sem as coisas no mapa? A gente se perde tudo. Ah, não tem nada no mapa, é mesmo, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar a polícia aqui, a gente rouba. Então bora. Opa, foi mal. Ai, cara, você derrubou um policial, mano. Pera aí, deixa eu vir aqui. Você deu ali, né, Nicolas? Eu sou polícia aqui, rapaz. Tem que parar esse carro pra mim. Não chama a polícia, a gente vai ter que mudar o carro num container, velho. Chamei uma estrela de polícia, mano. Vem, pera aí, pera aí você. Acho que já, tô aqui. Pô, que isso, velho? Vamos ver, vai chegar. Ó o tipo do ônibus. Calma, calma. Não, até chegar lá. Nossa, que acidente, mano. Ó. Ai, meu Deus do céu, e agora? Coloca mais. Gente, lá, para, 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 para. Tem gente ali, hein. Tá vindo aí? Tá vindo aqui, ó. Calma. Tá. Vou atirar nele, se fazer o quê? Não, não, acho que dá. Eu acho que... Será que não dá pra ir sem... Tentar não estragar muito o carro, né? Acelera, 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 acelera. Acelera? Como assim? É, o nosso negócio é tentar pegar uma estrela só, porque se pegar mais aí, fica foda de fugir, né, cara? Sim. É por ali que tem que entrar, Nicolas. Eu sei, ele tá contendo. Opa, tô escutando, hein? Aqui, ó. Tá vendo, mano. Tá chegando aqui na esquina, ó. Vai chegar aqui na esquina. Deixa ele parar, que eu já março ele dentro do carro. Vai pra trás ali, velho. Deixa ele parar, deixa ele parar. Calma que o carro é blindado, velho. Isso, sai do carro. Velho, que... Ah, não dá, ele vacilou. Vamos, 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 vamos. Fica dentro do carro, Nicolas, fica aí. Quando você passar pra direção, você vem pra cá. Só fugir? Boa, 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 boa. Isso. Espície de polícia, três estrelas, bora. Polícia, velho. Bora. Ah, não. Tá, a gente tem que achar um beco bem fechadinho, velho. Vai, peraí, 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 peraí. Vamos ver se eu acho pra você, peraí. Ui, helicóptero, não, 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 não. Pega, helicóptero, não, 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 não. Ai, caraca, eu tô dando tiro aqui, velho. Cadê? Lá em cima, filha da mãe. O negócio é fugir do helicóptero, velho, porque o resto... Ui, ônibus arrombado. Então, qualquer coisa, desce aqui no esgotinho, deve ter aqueles túneis. Ah, verdade. Deixa eu ver aqui, ó. Não morreu, não morreu. Vamos, vamos, vamos. Eita, porra, o helicóptero tá em cima, hein. Bom, vamos lá. Vamos aqui. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Fui. Eita, porra. Não, ai, caralho. Boa, 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 boa. Puta, pior que tem polícia aqui, velho. Deve ter algum... Olha um túnel ali, ó, da direita. Aqui. Ah, o problema é que ele vai ver nós, né, cara? Tem que matar ele, matar ele. Vai, rapaz. Vamos, por que o cara tá de má vontade aqui, velho? Isso. Acho que ele não vai entrar, hein. Tem mais caras, ó. Fui. Ô, meu, vai. Vamos, carro, vamos, vamos. Fui, tem lá. Pior que o carro tá seguindo, velho. Vai, vai, vai. Helicóptero na direita. Pera aí. Tem um carro. Caraca, não temos... É. Carro é mais fácil. Não temos nossa missil aqui, velho. Meu Deus. Boa, pega a cover, hein, Nicholas. Carro é mais fácil de escapar. O que você pode fazer também, ô, 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 Mike, é subir alguma montanha, que daí os caras não vão vir, né? Sim, o problema. Eles não vão. É, o problema é o helicóptero só, né? Fugiu do helicóptero, é GG, mano. Tá, pera aí que agora eu distanciei bem. Agora a gente tem que ir em B. Eita, nós. Tá complicado. Eita, nós. Opa, acho que agora vai, hein. Aí, saímos da visão deles. Gente, precisava de um... Ai, caralho. Nossa, eu tô arcado aqui, mano. Calma, não, tem um monte de gente ali, velho. Tu vai morrer. É difícil, é difícil. Pera aí. Achar um estacionamento, alguma coisa assim. Eu vou subir aqui. Nossa, tinha um ali pra trás, hein. Tem um cara ali atrás, velho. Aqui eu acho que esconde, velho. A gente vai ter que subir, né? Muitos dias, nós estamos fodidos. Isso. O problema é o helicóptero. Pera aí, pera aí. Cadê você? Tá aqui do meu lado. Vou colocar mais um colete, boa. Esconde, cara, esconde. Calma, calma, calma. Vamos ir pra esse lado. Boa! Deu, filha da mãe. Deu. Deu. Vamos embora. Ó. Já estamos por isso aqui, já, viu? Sim. Beleza. Tô indo pra delegacia. Ô, Nikos, vem pra esse lado aqui. Vai do outro lado ali, velho. Tem certeza? Vai pra lá, então, cara. Deus. Era pra ir do outro lado aqui que eu tô, mas de boa. Só a gente, só a gente chegando na delegacia agora. Isso, chegar na delegacia. Ai, caraca. Tá complicado, hein, gente. Nossa, velho. Chegar na delegacia, a gente já pega o negócio e espera os caras. Ah, olha aqui. Apelação isso, mano. Na moral, hein. O que que foi, ó? O que que tá acontecendo, hein, mano? O cara tá de sacanagem. Toma, coronhada. Filha da mãe, quase morri. O cara tá de sacanagem comigo, gente. O cara dando coronhada. O Nikos não me ajudou, cara. Tem ali, Nikos. Pera aí, eu vou colocar mais um colete. Sim, tem. Caraca, meu. É, rapaz. Gastei uns três coletes já, velho. É isso aí. Pensa que vida de bandido é fácil, rapaz? Não é, não, hein. Mas é polícia, mano. Ah, velho. Tem que pular aqui? Tá chegando, hein. Ótima pergunta. Sai, caramba. Com certeza não é isso que você fez, mas tudo bem. Aqui, Mike, ali. Beleza. É aqui em cima, é aqui em cima. Boa. Boa. Maravilha. Agora, Mike, acha o que é especial, mano. Cuidado, tem gente aqui. Tira a arma da mão. Tira a arma da frente. É mesmo. Ai, tem mesmo. Filha da mãe. Boa tarde. Caiu, caiu. Comendo muito donut, hein? Acho que não, né? Nossa, velho. Tá complicado, gente. Esse Mike, mano. Comendo muito donut. Bom, Nicholas, abre. Vai abrir? Ui, é aí. Aí, conseguimos. Boa tarde, gente. Uh, finalmente. Somos novatos. Boa tarde, boa tarde. Caraca. Somos novatos, gente. Estamos apenas em treinamento. Sim. Nossa, que loucura, velho. Quem é que é? Que dirige? Sou eu. Vai, ó. Só vai. Não sei por que, mas sou eu. Mas vamos lá. Agora é a parte mais tranquila. É só inspirar agora, hein? Olha como que o cara pega, você viu? Você viu que bizarro? Vamos. Vem, vamos embora. Entre no cruiser. Boa tarde, galera. Erramos de delegacia. Boa tarde. Ó. Você bem, essa moça aí, que ela é. Essa moça aí tá... Nossa. Um cara que suspeita. Nossa, me tem. Caraca, velho. Quase morri. De novo, gente? Ó, vamos mostrar aqui agora, ô Mike. Destruir esse carro policial, viu? O cara acabou de falar. Sim, vamos ter que pegar a gasolina e explodir ele. Putz. Mas não agora, né? Eita, porra. Agora? Destrói, mano. Não, agora não. Vamos lá pegar o negócio de gasolina lá, ó. Ajude a levar o cruiser policial ao túnel. Vamos lá. Nossa, olha esse carro, velho. Sai. Filha da mãe? Então, bora. Ah, mano. Leve o cruiser ao túnel. Isso. Joga C4, Nicholas. Nossa, cara. Nossa, mano. Caraca, mano. Eu não tenho C4. Ah, não tem C4, mano? Como assim? Mentira, eu tenho assim. Calma, velho. Joga, velho. Você não tá conseguindo dirigir, né? Dá pra perceber. É, dá pra ver que eu tô emocionalmente afetado. Aí, ó. Nossa, velho. Olha lá, Nicholas. Vou ter que desviar a rota, velho. Explode esses carros, velho. Você tá totalmente errado. Eu sei, velho. Mas olha o carro aí atrás. Você levou um tiro, eu morro. Olha aí, velho. Olha aí, mano. Meu Deus. Explode essa porra, velho. Ah, morri. Que loucura. Ah, velho. Vamos lá. Não. Lá, velho. Meu Deus, velho. Não dá, velho. Não dá. Como você é burro? Não. Onde que eu nasci, velho? Chegamos. Chegamos. Vamos desprezar a parada aí, velho. Ah, minha. Você que não matou os caras. Tô indo. Não, mas também você tava dirigindo loucamente ruim, né? Alô? Qual o cara? Esse cara me batendo. Ah, gente. Taca fogo, mano. Taca fogo. Vem, velho. Corre pra casa. Eu tô indo, velho. Eu tô longe. Como é que ele despeja igual você? Só perda a R2. Olha o carro aí, Nicolas. Sai daí, Nicolas. Vem, entra aí. Sai daí que eu mato eles. Entra aí. Entra aí. Entra no carro. Taca gasolina. Entra no carro. Entra no carro. Calma, velho. Tem que matar. Não tem como entrar. Agora entra. Agora tá... Sai de perto. Sai de perto. Agora eu vou destruir a polícia. Ah, eu destruí só o pneu. Calma. Vamos aqui. Aí. Beleza. Ih, polícia. Polícia. Pera aí. Pera aí. Sério? Tem que destruir logo esse carro. Vou fugir agora. Pera aí. Aqui tem um carro. Quer entrar aqui já pra gente já fugir? Meu Deus. Isso aqui. Vamos lá pro apartamento. É pro apartamento do Alan. Vamos lá. Não, espera explodir. Explodiu. Caralho, que susto, porra. Vamos. Leve o roteiro à sala de planejamento. Não. Não tem polícia pra nós, não, cara. É mesmo. Niiiico. Ai, cara. Tá foda isso aqui, velho. Olha os caras tirando. Ei, tá porra. Olha os caras aqui. É nóis. É nóis. Que isso, mano. Véi, cuidado com o meu C4, hein. Tô até com medo de explodir ele. Quase deu um acidente trágico aqui, velho. Meu Deus, esses caras não param de vir, velho. Como assim? Pode explodir, o Alan, se você quiser explodir. Tá. Maravilha, agora é só uma viagem tranquila. É. Vai com calma agora, hã? Olha só, mas que beleza. Agora é com a gente que é despista a polícia. É, rapazinho. Uma das estrelas. Nem sei, velho. Duas. Duas. Ah, não. Tá de boa, pô. Duas, mas tipo, nasce carro em tudo que é lugar. Então, não tá fácil. Tá fácil. Calma, Nicolas, mantenha calma, não se exalte, perô. Alan, por que que você morreu? Explodiu, filha da mãe. Ah! Como assim, mano? Pode morrer mais, galera. Se morrer, acabou. Ai. Não consigo pegar ele, velho. Mais uma vida só. Ei, peraí. Olha ele, velho. Mais uma vida ali, ó. Tava com zero, agora tá com uma? Tá com uma. Com uma. Explodi ele. Explodi ele e a polícia ficou louca ali, velho. Mas é que tem a vida um e a vida zero. Não, se perder essa, acabou, velho. É mesmo? Uhum. É. Ó, chegamos aqui. No ponto de encontro. Beleza. Estamos aqui, velho. Na frente de casa. Olha ele. Que boa, tomando um chimarrão, tchê. Ninguém aqui, velho. Não vai, não vai aparecer. Não, tá tranquilo. Agora... Não, olha isso, velho. Calma, calma, velho. Tem que aparecer uma antinitinha. Para, joão. É, mano. Calma. 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 Calma, 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 calma. Olha aqui, velho. Se você não te exaltou, hein? Caraca, hein? Olha, boa. É só continuar. Que bigote má bonito, meu. Polícia não me larga. É, mano. Agora tem que esperar os vacilão. Galera, a gente poderia assistir o Alan e o Nicolas aqui na nossa tela. Mas se você quiser ver, vai no canal deles e você vai ver a visão deles, beleza? É só ir lá. Isso aí, mano. Vamos ficar aqui parado, ó. Vem. Vou deixar até um... Ai, meu Deus. Só dá ré, velho. Vou deixar até um balão aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai pra onde? Vem de qualquer lugar na tela de esquerda. Pra esquerda. Ah, eu falei, velho. Eu falei pra você. Ah, agora cercaram, velho. Deixa um balão aqui bem na minha mão. Ai, cara. Isso aí, minha frente. Um balão bem na minha mão. Ah, o negócio não ia ficar parado, velho. Vamos comer. O balão aqui, ó. Bem onde eu tô... Bem onde eu tô com maionese aqui, tá vendo? Tenta ir despistando lá pro lado do apartamento, velho. Tá? Ó, cara. Ficou bonito de polícia, hein, mano? Olha só, mano. Como eu queria minha máscara de texudo, mano. Vou até fumar um negócio aqui, ó. Acabei louco. Você tá ligado, né? Que antes a gente tinha umas perebas na cara, né? Que óbvio dos outros aí, velho. Não sei se vocês lembram. Que isso, velho. Vocês lembram, né? Que a gente tinha umas perebas, ó. Depois a gente fez um tratamento com o rosto. Que louco, velho. Já não sei mais nada, ó. Não sei se eu não sei onde é que a gente vai ir. Ó, loucura total, mano. Ó, rosto lisinho, mano. Nossa, mano, eu tô doidão. Doidão. Galera, clique em qualquer lugar da tela aqui pra você poder assistir a visão do Alan e do Nicolas, beleza? Vamos lá. Falei, velho. Falei. E a nossa missão nós já fizemos, cara. Os caras tão vacilando, mano. Sabe, mano? É, tipo, nós já terminamos a nossa parte. Tô mandando um tapa aqui, velho, agora. O cara chega na delegacia. E aí, galera, comendo muito donut aí. Direita, boa. Agora eu vou guiar o Nitor. Tô mostrando a sua cortina agora, a vitória, mano. Vai, velho. Vai reto, vai reto. Direita, direita. Dá um carro, a polícia. Vai, vai, vai. Tô chapadaço aqui também. Ai, meu Deus do céu. Não, é não. Eles entregaram o casco no ponto de entrega. Eu vou explodir as coisas. Eles ou é nós? É eles, né? Mas vamo lá. Vamo ajudar. Eu tô chapado, mas de boa. Vamo ajudar. É aquela polícia. Alan. Eu também sou. Tô doidão. Cadê, velho? Vai reto, vai reto, vai reto. Cadê a saída? Eu não consigo nem achar a saída. Vai reto. Tô doidão, mano. É aqui? Vira, direita. Boa. Esquerda, né? Vamo ajudar, rapaz. Direita, direita. Eu acho que não é muito bom isso metendo, velho. Ah, é, né? Que aqui a gente vai morrer, né? Agora tem até helicóptero, velho. Agora você vira direita. Ah, não. Agora você tá trancado. Dá meia volta, velho. Dá meia volta. Corre o risco de morrer, né? Eu falei pra você virar direita ali. Não, tá bom. Tá bom. Tem helicóptero agora. Tá bem mal. Tá bem mal. Olha. Ó, vai reto. Agora. Ah, tem na frente agora. Mantei de frente com ela, velho. Ah, dá pra ver eles no mapa. Adeus, adeus. Casco. Sai! Nossa, velho. Cê é louco. Que é o seu? Ei, tá porra. Vai reto, vai reto. Ah, meu Deus. Ó lá, velho. Surge polícia do nada. Ai, eu nunca mais parei. Eu não queria ser um bandido. Esquerda, 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 esquerda. Tem uma ali embaixo. Só não podemos causar tudo. Acredita em mim com a direita agora. Ela surge pra onde você vira, velho. Isso aqui é verdade. Vai reto agora. Nossa, velho. Hum, vai reto. Direita. Normal, cara. Direita, direita, direita. Freia carrinho. Esse carrinho não gosta de mim, velho. Esquerda. Boa. Esquerda. Esquerda. Vocês querem ajuda aí, gente? Quero. Dê muito. O duro que a gente só tem pistola, velho. Esse que é o problema. Ai, putz. Pegou de frente, velho. Vira aí, vira esquerda. Pô, assim não dá, velho. Que isso? A gente vai ter que ir lá pro esgotinho. Não. Ah, velho. Nasce na frente. Vai na reto, velho. Vai na reto. Ela nasce na frente, daí é foda. Não pode. Ai, 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 ai. Calma, calma. Vira direito, direita. Vira direito, vira direito. Vai embora. Só um policial que tá pensando. Ah, tem uma... Ah, calma. Dá a meia volta, dá a meia volta, velho. Ai, cara. Tem uma ali atrás. Calma, fica no meio termo, velho. Fica no meio termo. Ela vai entrar aqui. Fica no meio termo, mano. Não tem, velho. Tem uma ali atrás. Olha ali. Vai ser, velho. Ô, policial. Vamos bater um papo aqui. Pera aí, não bate nós, não. Pera aí, policial. O cara sai matando um cipio ainda. Aqui, ó. Eu tenho rosquinha. Vem cá, vem cá. Sacanagem da polícia. Eu tenho rosquinha. É, velho. Vem cá. Eita. Nossa, tem helicóptero atrás deles, velho. Fé a coisa. É, policial. Os caras são bandidos de primeira. Pega mesmo. Isso aí. Agora vai... Isso. Ó, esse pensou rápido. Ó, rapaz. É, que olha o GPS aí, né? Brincadeira. Que isso? Ai, ai. Não sei o que é pior, velho. Saiu, ô, Nicolas. Nossa, tu morreu. Que porra. É, por culpa tua, velho. O cara deixou os caras colarem ali, velho. Ó, tá mudando um rolê aqui, hein. Ô, Nicolas. Vai, vira onde? Vira esquerda, esquerda. Senão você vai pra rodovia lá, você tá louco? É, pra rodovia não adianta, hein, velho. Tá, tô aqui. Tá, mas pode ir mais devagar, velho. Não precisa correr. Tem um... Ah, agora precisa correr. Ai, ai, ai. Vai pela pista da direita e vai reto. Pela direita de... Ai, meu Deus do céu. Vai pra praia? Não, agora não vai pra praia. O cara... Como é que é? Vai reto pela direita, velho. Eu tô indo. Aê, isso, isso, velho. Entra debaixo do pier, não tem como? Hum, não. Melhor não, velho. O cara vai se enfiar na água. É. Ele lascou. Esquerda. Ó. Não, não, reta. Foi mal. Reto, reta, reta. Calma, velho. Tá surgindo polícia. Eu também não sou... Um adivinha. Eu vou dar esse carro pra você dirigir, hein. Não faz isso, rapaz. Esquerda. Eu vou dar esse carro pra você... Esquerda, esquerda. Direita, velho. Como você quer que eu vire esquerda? Se tem gente ali em cima... Diga. Ah, morre. Os caras aqui, velho. Não bate, gente. Quem que tá com o tal do casco? Alan, dirije esse carro. Não dá, velho. Não para. Quem que tá com o casco? Vai, vai, rápido. Vai, vai. Troca aí. Não, vai, entra. Entra, caralho. Entra, velho. Só os caras que moscam, velho. Cansei. Cansei. Vai. Só descer, vira. Vai, pareia, velho. Vai, pareia. Vai, 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 vai. Nossa, já ficou isso. Vai, 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 vai. Gente, só o carro que os caras tão, velho. Meu Deus. Tá que me pariu com esse aqui, velho. Isso não tá caro. Ah, tem uma... Como que tem... O que um policial tá fazendo na areia essa hora da noite, velho? Tomando banho de luz. Não, ele tá vindo, velho. Velho, acelera, acelera, acelera. Vai reto. Vai ser aqui, velho. Ai, orai. Ai. Vamos, vamos ficar esperando aqui na beira da praia, velho. Oi, ele saiu lá de trás. Nossa, ele... Sai, sai, sai. Tem uma passada ali em cima, velho. Calma, gente. Você tá muito escondido. Ai, o nosso carro anda mais rápido de derrida do que os que eles tinham. Consegui, Nicolas. Valeu. Conseguiu? Valeu. No, velho. O Nicolas vai entregar o carro. A polícia. Opa, eita, porra. Ei, estou? Olha os caras dando mortal, twitch carpado ali na rua, mano. É, mano, eles... A gente tá insano aqui, velho. Insanidades, mano. Espistou ou não? Sim. Agora tem que andar 7km aqui, não sei pra onde. Ah, agora... Minha, nossa. Não morre, não morre, não morre, não morre. Olha. Está em uma velocidade moderada aqui, porque, né, o bagulho é louco. Ah, que mané moderada, rapaz. Tinha uma polícia de novo? É, daí eu ferro. Nossa. Mentira, galera. A gente só fez pra ficar um vídeo mais longo, mais... Ah, isso, né? Mas, tipo, mais... Botar um terror. É, botar terror, mano. Um drama. É drama. Uma dramatização. É dramatização. Foi louco ali, hein? Olha. Gente, achei que ia morrer todo mundo. Não. O outro. E a culpa é ser do Alan. Alô. Isso é sua, mano, que você não matou. Não tenho C4, ai. Ah, eu tinha, mas... O cara vem com um assalto, tem C4, velho. Eu sei, eu sei, eu vi, eu vi. Isso se chama despreparo total, velho. Despreparo. Despreparo. Nada como nós, que era policial totalmente preparado, mano. É, roubando... É, mano, a gente teve... Por esquerda, por esquerda. Vai real. Eu acho que eu ia mostrar, mano. Tipo, nossa missão foi insana. A gente roubou o papelzinho ali e depois demos um tapa no bong lá, velho. Você não tá ligado. É, mas... Fuck, velho. Saímos de casa chapados pra ajudar vocês, mano. E responsabilidade, mano. É, nós somos policiais honestos. E o Mike fingindo ser um bom policial. Boa tarde. Tão comendo muitos donuts aí? É? Não me ofereceram? Você é louco. Olha esse sucesso aqui, ó. Sucesso? Ah, só na High Grey aqui, ó. É, mano. Mudou via. Bateu, bateu. Opa, olé. Agora é a viagem pro paraíso, né, mano? Você não tá ligado. Não. Não. Essa eu tinha comprado um igual e levava pro cara lá. Tem que ser esse. Que quebrado. É, mano. É o carro do Walter White isso aí, mano. Ah, filho. Vamos. Ai. Isso aí. Entregue o casco. É, mas você pegou um pedaço do casco do navio, mano? Sim. Hum, sério? Não. 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 E aí, Nicolas, vão pelo mato? Não, cara. Se você quiser, velho. Agora você explode o carro aí, daí todo mundo morre. E é o fato... Nossa, é o que eu tô falando. Nossa, Nicolas, você parece... Você não tá bem, cara. Você não tá bem, cara. Você não tá bem, velho. Olha, cara. Se dependesse de mim e do mato, a gente tava até agora fumando lá em casa. Vem... Vira pra onde, doido? É, pode ser por aí, tá? Relaxa, gente. Agora acho que conseguimos entregar ali. Entra aí. Nós vamos levar na porta da prisão a parada. É ali, velho. Ah, eu vou adivinhar que é uma rua de terra, velho. Não é. Mas tá no minimapa, né? Eita, porra. Aê, chega no minimapa, né? É uma emboscada, é uma emboscada, é uma emboscada. Entrega. Entrega, irmão. Nossa, velho. Achei que era verdade, gente. Cheguei daqui de polícia. Sacanagem. Entrega o casco, mano. E aí, ó. Já entregou o casco, mano? Entregamos o casco aqui, ó. Entregou. Boa. Aê, boa. Seu comprida. Ai. E aí, ó, ó, o Nicolás platinou, hein? O Mike foi o mais fortíssimo de veneno. Nicolás, ó, garota, hein? Logo com o garoto, hein? Platinou, hein, Nicolás? E agora no golpe final, hein, mano? É, mano. É, 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 é. E aí? Meu Deus. Meu Deus. Bom, desbloqueamos o Lampadate Casco, essas shimbiques que estavam dirigindo aí. Bom, galera, então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like e um favorito. Não se esqueça que as duas horas sai o golpe final, que a gente conseguir fazer, obviamente. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, falou um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Nicolas. Tchau. Mike. Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí. Valeu e fui. Valeu.